Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura aqui comigo. A Aurima da Pet do curso Roupinhas Pet, o melhor curso da atualidade que existe. Então, gente, se você ainda não faz nosso curso online, aproveita, já se cadastra. Já temos mais de 90 módulos do curso online, que é curso de modelagem, curso de costura e PDF já pronto para você imprimir. Tudo num único curso, incluso em um único curso. A duração do curso é um ano. Então, não perca tempo e vem aprender o curso online comigo. Roupas Pet, né, gente? Então, temos o quê? O nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo de alunos, onde tiramos dúvidas, onde interagimos, tá? A semana inteira. Então, é isso. Olha só. Linda, né? Nossa, bebê? Olha que linda. Vamos aprender hoje a fazer esse tutorial, o chifrinho do unicórnio. Para pular o carnaval. Se a sua cidade for muito quente, pode ficar só no enfeitinho de cabelo. Tá ótimo, tá lindo. E olha que enfeite mais lindo para as nossas meninas. Vai aprender hoje aqui comigo. E aí? Vamos lá? Vem comigo. Bom, gente, olha só. Vamos fazer para o chifre, olha só. Caurino dourado, tá? Você vai cortar ele assim. Eu vou deixar o molde já pronto. A minha cachorra é uma shih tzu. O tamanho dela tá entre o 4 e a numeração 6. Tá? Eu vou deixar o molde lá na página do Facebook, tá? É só você imprimir. Imprimir em folha A4, tá? Olha só. Fazer isso, fazer pique, tá? Depois você vai costurar aqui. Ou você pode costurar com a mão mesmo, tá? Costura. Ótimo. Depois de costurado, ele vai ficar assim, olha. Tá? Com os piques certinho. Aí sim. Aqui, olha. Essa parte é onde vai vir as orelhinhas, tá? Passei de um lado e do outro. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, olha. Aqui eu vou colocar essa pluma em um enchimento. Enchimento de boneca, tá? De ursinho. Você pode pegar a pluma e encher. Até ficar meio durinho. Não precisa ser muito, não. Porque o corino já forma, né? Então, mas só pra não ficar seca aqui embaixo, tá? Pra ficar mais firme. Ótimo. Colocou o corino. Assim. Vamos aqui, olha. Eu vou passar cola em toda a extremidade aqui, olha. Pra não ter perigo dela soltar, tá? Olha só. Aí eu vou abrir. Puxar aqui um pouquinho, tá? Olha só o formato que já fica. Ficou assim, solta o dedinho. Aí, ótimo. Você vai pegar depois, olha só. Isso aqui é uma linha dourada, um cordãozinho dourado, tá? Esse cordãozinho dourado, eu vou pegar ele, a pontinha, né? Deixa eu tirar esse pedaço, tá estragado. Vou colar também. Cola quente. Vou pegar a pontinha dele e vou colar. Tá? Aqui. Aqui. Vou cobrir. Ou quando você for costurar, você pode enfiar ele lá dentro. Mas vai dar um trabalhinho, tá? Pra soltar depois. Isso aqui é bem simples, assim, ó. Aí você vem aqui, olha. Passando a cola em volta, tá? Aí você vem organizando e colando. Aí você vem. Com cola quente, certo? Aí aqui onde tá os piques. Vamos fazer o quê? Colar a florzinha. A florzinha eu faço o seguinte. Olha só. Eu pego a fita. Qualquer largura que você tiver de fita, você pode tá usando, tá? Então, olha só. Dobrou a fita assim, olha. Deixa a ponta. Aí você vai enrolando. Enrola a sua fitinha. Olha só o formato que ela vai ficando. Tá ficando um pavê. Aí você vai assim. Enrolando. Dobra. Enrola. Vai jogando pra trás. Enrola. Tá? Até formar a florzinha. Depois que formou, você pega ela, corta. Ou você pode cortar o quê? A tesoura você firma, corta com a tesoura e fica segurando. E queima com isqueiro, tá? Vai ficar legal também. Olha só. Formar a florzinha, tá? Ótimo. Vamos aqui, ó. Colocar aqui. Primeiro, fitinha, tá? Fitinha de cetim. Vamos cortar assim, ok? Vamos unir lá. Cortar. Olha só. Tipo um E. Tá? Pronto. Pronto. Por quê? Porque vamos colar aqui. Passar cola. Duas pra cada lado. Ótimo. Agora vamos pegar, colocar as florzinhas. Olha só. Passa bastante cola. E vamos colocar as florzinhas assim. Vai travando, tá? Toda a volta. Olha só. Vai pegando o formato. Vai ficando um charme, né? Deixa eu levantar a florzinha. As folhinhas. Colocar as flores. Flores. Vai colocando. Vai firmando. Ótimo, olha só o formato que ficou. Tá? Fica assim lindo, né? Porque a parte da costura fica mais para trás, tá? Então, olha só a parte da frente. Ficou assim. Aqui já tá quase pronto, olha só. Aqui tem um tecido, o meio vai ficar durinho por causa da parte do chifre, tá? Aí você vai colocar flor, vai colocar o que você quiser aqui ao meio. Mas é só o básico, né? Então, agora, aqui do lado, você pega aqui, ó, a fitinha, né? Mede um pedacinho bom pra amarrar no pescoço do pet, tá? Ou se você não tiver courindo, sabe o que que você faz? Faz com EVA. EVA dourado, tá? Tem nas papelarias. Aí você pode fazer bastante pro pet shop. Você vê que é rapidinho, né? Você faz. Aí você compra a fita de cetim que é mais barata. O gorro e o gurão tá caro, né? Então, você compra a fita de cetim, olha só. Coloca de um lado e cola, tá? São de um lado pro outro. Ótimo, de um lado. E do outro também, tá? Dois lados. Aqui umas bordas, né? E tá aí, olha só. Aqui nós vamos colocar na cabeça do pet, né? Vamos ver como é que ficou. Tenho certeza que vai ficar lindo. E é isso. Olha só que lindo. Espero que todos tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau. Não esqueça de baixar o seu molde lá no nosso grupo do Facebook.